Quando olho em teus olhos Eu não temo que viés Quando era impossível Nosso início foi a fé Como cora de três nós Somos eu, você e Deus O amor é a luz do céu e nós Acendeu Quanto o choro já segurou Para me encorajar Quantos erros assumiu Pra verdades revelar Mesmo eu sendo só a metade Você só me aceitou Por saber que Deus é o todo Que completa o nosso amor É inesquecível Cada gesto seu Não tem como uma história lenda Assim não ser de Deus Mas o que eu buscava Ele me deu Nosso amor não tem limites Escalamos o impossível com Deus Quando olho em teus olhos Eu não temo que viés Quando era impossível Nosso início foi a fé Como corda de três nós Somos eu, você e Deus O amor é a luz do céu E em nós acendeu Quanto o choro já segurou Quanto o choro já segurou Para me encorajar Quantos erros assumiu Pra verdades revelar Mesmo eu sendo só a metade Você só me aceitou Por saber que Deus é o todo Que completa o nosso amor É inesquecível Cada gesto seu Não tem como uma história linda Assim não ser de Deus Mas o que eu buscava Ele me deu Nosso amor não tem limites Escalamos o impossível com Deus Nossos filhos são herança Frutos da perseverança Os teus gestos são lembranças De quando eu descobri te amar É inesquecível Cada gesto seu Não tem como uma história linda Assim não ser de Deus Mais do que eu buscar Ele me deu Nosso amor não tem limites Escalamos o impossível com Deus É inesquecível com Deus Mas da prescrição a 1m de Portugal Mas da prescrição tem oера Isso vem então Não tem como uma história linda